Bom, prometi pra vocês aqui no grupo que eu ia gravar um vídeo aqui com a Agatha, olha a Agatha, olha a Agatha, a Agatha vai se apresentar já já, e aí vocês postaram algumas perguntas aqui, e a gente selecionou três perguntas, e ela vai responder aqui no Time Record, e é isso aí, beleza? A gente se apresenta aí enquanto eu vou pegar as perguntas aqui. O que você considera importante para uma interface? Oi, Léo, muito legal, sou a Pia do Cinta, e quando eu penso no que é importante pra criar uma interface, a primeira coisa que eu fiz na minha cabeça é o contexto do uso, né? Pra que ela vai ser implantada, qual que é a atividade virtual, qual que é o objetivo do negócio, qual que é a necessidade real do projeto, né? Então são coisas que têm que ser pensadas assim, e de forma muito pontual. Outra pergunta aqui vem do Lucas Miqueia. O Lucas perguntou assim, pra fechar massa, poderia falar alguma coisinha sobre hierarquia visual? E aí, Gato, primeiro, explica, eu também não sei o que é uma hierarquia visual. O que você considera dessa hierarquia? Como é que funciona? Esse aspecto de hierarquia? Legal. Hoje o ser humano é maquiado, a gente sabe que as pessoas, elas têm vários sentidos, elas têm várias experiências, através da visão, através do tato, através de vários sentidos, vários sentidos que a gente tem. E em relação à hierarquia visual, tem muito a ver também com essa questão de como vai ser colocados os elementos na tela. Por exemplo, a gente sabe hoje que o olho, a gente sempre olha da esquerda para a direita. Então, assim, é uma formação que a gente tem, que pode ser utilizada, às vezes, para ser uma interface, para poder chamar a atenção, através das cores, das formas. Então, quando a gente pensa em hierarquia visual, a gente sempre tenta ver qual que é realmente o significado das cores, tentando passar, qual que é também o projeto, qual que é o fofo dele. Então, se é uma coisa mais alegre, se é uma coisa mais viva, se é uma coisa mais séria. Então, assim, tem cores que catusem esse tipo de objetivo, que é realmente mapear, que é causar inscrição no usuário. E um exemplo disso, assim, que eu acho que o ser humano, acho que não é uma certeza, o ser humano, ele é o único capaz de cipular experiências. Então, é, por exemplo, se eu falo para você, assim, eu quero agora o sombete de cebola. Sabe aquela cara que a gente fala, tipo, o ser humano, ele é o único que consegue experimentar o sombete de cebola, sem nem ter, né, nem capa ele ali físico mesmo. Então, a questão do visual, ela também, ela gera isso. Ela gera esse tipo de experimento, assim, de arte visual, ela é legal por isso. E de uma maneira de você mapear mesmo o que deve ser utilizado no projeto, entender qual que é o projeto, qual que é o pessoal, e buscar, seguir, né. Tem que escolher as coisas se é como uma cor quente, se é uma cor fria. Então, hoje na internet, você tem muitos informáticos sobre isso, eu acho que depois eu posso disponibilizar um link de inspiração para você. Uma pergunta do Guilherme, meu parça Guilherme Omelete. Então, Agatha, qual o workflow ideal, assim, do seu ponto de vista, para montar uma interface bacana? É, eu e o Guilherme, tudo bem? Quando você fala em interface, também, multinível, eu tive um insight aqui agora que eu acho que eu te compreendi, assim, porque, não sei se você falou nesse contexto, mas questão de tamanho, né, quando é um projeto muito grande e multinível também, eu entendo que não é uma fabricação apenas local, né. Ah, na verdade, né, pode ser algo responsivo, então, porque tem vários segmentos. Isso, total. E aí, assim, é legal você sempre, quando é um projeto muito grande, essa questão da arquitetura da informação tem que estar muito bem pontuada, sabe. A gente fala que o conteúdo é o rei, né, então, é pensar nisso, como que vai ser realmente testar e ir montando essa parte, assim, da interface, primeiro, na estrutura mesmo. E, quando você fala do workflow, dentro também é uma ferramenta, né, qualquer ferramenta ideal para poder criar esse tipo de... Onde você pega inspiração e como é que você, sei lá, pinga a sua vida aí? Legal. Realmente, hoje em dia o Google, o internet, ele é um lugar onde a gente procura intertações, é inspiração, a gente tem pendentes, também, porque são momentos muito legais. Só que, cada vez mais, a gente exige essa coisa de sentir, né, de ir até a pessoa, ir até o projeto, fazer essa questão da imersão, e o design thinking, e o teaser químico disso, assim. E, antes de ir para a tela, sabe, porque tem todo um caminho, né, para ser seguido, e ir para a tela é uma das últimas tarefas. Então, é ir e pesquisar, mas eu sei também que, na realidade, hoje, das agências, né, que é a serviçoagem e tal, muitas vezes esse processo, ele é queimado, né. Então, é... é legal, assim, ter essas ferramentas, assim, eu posso também disponibilizar para vocês alguns livros, assim, a dor de cabeça, a mente foge, mas eu coloco também a ter para vocês, assim, essas ferramentas que eu te uso, para poder inspirar. Muito obrigado, ó, esse ano a gente está cheio de novidades para vocês, um abraço, tchau.